Diago, Pikachu pro Vasco, 2x0, Vasco na frente, aí vem Bruno Moraes, passou, Keno, é gol do Santa Cruz! Gol! Do Keno não passa! Cruzamento da direita, do Bruno Moraes passou, mas do Keno não, ele vem como uma flecha. Como vem rápido o Keno, o Madison nem percebe a chegada dele, dele ó. Obrigado.